Olá amigos do YouTube, vou falar de novo aqui da senhora cafeteira Filco PH14 Plus, essa cafeteira por incrível que pareça ainda tem para vender, eu vi outro dia ela para vender, achei meio cara, acho que estava 115, achei bem carinha, mas ela tem uma vantagem que outras não tem, que é vir com essa chave, essa chapinha aqui embaixo, que ela esquenta essa chapinha, segundo o fabricante, depois de duas horas desliga, na prática não é o que se vê, a nossa se deixar o dia inteiro, fica o dia inteiro ligada, ela não desliga, não sei se veio com defeito, mas o fato é que não desliga, então eu vou medir, eu vou medir com termômetro infravermelho, esse termômetro o pessoal fala que é laser, mas não é, ele é infravermelho, ele tem um pontinho laser só para ajudar a mirar, mas ele é um infravermelho, bom, está até escrito aqui, termômetro infravermelho, o pessoal fica vendendo ele como termômetro a laser, mas não é, é infravermelho, mas é muito bom esse termômetro, então foi colocado um pouquinho só de pó, está vendo que está aqui, e vamos fazer o teste aí, então eu vou fechar ela, ligar, ligar, ela vai demorar talvez uns 4, 5 minutos aí para fazer, que ela é lentinha, mas como eu já disse no outro vídeo, bem mais rápida do que foi falado, é que foi me falado que ela demorava mais de uma hora para fazer o café, ó, já começa a fazer o barulhinho, eu vou medir o café em si, e depois a temperatura, e depois a chapinha, tá, o que acontece, vou colocar um pouquinho mais para baixo, câmera, como eu já disse em outro vídeo, às vezes você tem que fazer assim, está vendo, mexer um pouquinho, porque às vezes a molinha fica muita pressão, não consegue deixar o café cair, tá, então tem que dar uma mexida, que se não você abre aqui, quando você vai olhar, o café já está vazando, então tem que tomar cuidado com isso, né, bom, começou, acho que aos 2 minutos, depois de 30 segundos já caiu a primeira gotinha ali, tá vendo, mas ela é, não dá para comparar ela com a doce gusto, essas outras aí de, de sachezinho, que fazem o café em 30, 20, 30 segundos, né, e não cai a primeira gota em 30 segundos, não dá para comparar, também você não compara o preço, né, outro dia eu vi, no mesmo lugar que essa estava, 113, estava 700 reais a doce gusto, não dá para comparar, né, e para manter os sachezinhos depois, né, que eu já falei sobre isso também, né, fiz a conta, inclusive, é uma coisa absurda, manter os sachezinhos, quer dizer, você compra a doce gusto e dá para usar algumas vezes no ano, e olha lá, e olha lá, então, a realidade mesmo, minha, como é, nossa aqui, como da grande maioria, é usar essa cafeteira, olha, você está vendo, aqui já está ficando embaçado, né, eu recebi algumas mensagens do pessoal falando, olha, sai morno, não sai quente, sai quente, olha aqui, já está embaçado, mas o problema é, é que as gotinhas, como demoram, aí, o fervendo, que sai fervendo, já vai diminuindo, fica quente, mas, aconteceu sim, de um dia muito, muito frio, aí, minha esposa pegou e estava morno, sim, estava morno, eu acabei esquecendo disso, mas foi num dia bem frio, tá, bem frio mesmo, né, num dia normal, assim, não fica morno, hoje é um dia frio, tá, está 18 graus, né, então, a gente vai ver como é que vai ficar, pode ser que eu meça aqui, fique 40 graus, só 36, tá, eu vi um artigo aí, uma vez, há anos atrás, que eu acho que era, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu não lembro, tá, mas eles definiram que 36 graus é considerada uma temperatura morna, inclusive, benéfica à saúde, né, então, se tiver 36 graus, eu vou dizer, realmente está morno no inverno, em dias normais, aí, hoje, verão, não, aí já fica, fica quentinho, sim, não ferve, tanto que você vê que eu vou, você não fica com bolinha fervendo, né, se você fizer no fogão, vai ferver, você vai colocar no copo e tá, pode, pode até ter uma bolinha fervendo aí, né, afinal, tá fervendo, é, é diferente, tá fervendo, vai, vai passar mais rápido no filtro, né, você vai jogar um montão de água, vai passar mais rápido, essa daqui, ela joga pouquinho, então, vai de pouquinho em pouquinho, aí, já tá, já tá quase 3 minutos, aí, ela não acabou de fazer o café, né, então, pra fazer as 14 xícaras aqui, leva 9 minutos, tá, pra quem tiver curiosidade, são 9 minutos, mas é aquilo, hoje em dia, todo mundo tem micro-ondas em casa, se você pega, põe micro-ondas, acabou, agora, se você achar mais prático fazer no fogão, faça no fogão, não compre, você já tá sabendo as limitações dela, bom, então, em 3 minutos, ela fez, aí, um café, aí, que foi bem pouquinho, não chegou nem a 4 xícaras, tá, foi só pra testar mesmo, quando ela faz esse barulhinho, é que ela já acabou, tá, eu não vou desligar ela, porque sempre, ó, a gente desliga quando ela já tá fazendo esse barulhinho, pra ela, inclusive, é, pra poder medir a chapinha de baixo, tá, olha, não sei se dá pra ver, deve estar dando pra ver, ela tá caindo o café ainda, tá vendo, não acabou, né, então, eu vou esperar mais um pouquinho aí, acho que vai chegar a 4 xícaras daqui a pouco, né, daqui a pouco a gente mede, espero que a bateria da câmera não acabe, né, mas como não tá piscando, acho que vai dar tempo, aí, ela faz esse barulhinho, ela sai, não tá dando pra ver, mas ela sai fumaça aqui por cima, tá, todo esse, deixa eu ver aqui, é, tá dando pra ver um pouquinho só, ela sai fumacinha, a câmera resolveu perder o foco, ela fica saindo fumacinha por esses furinhos aqui que é normal, tá, bom, agora, vamos à medição em si, né, então, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera pra ver se facilita, vamos fazer a medição aqui, tem umas que tão vindo com esse bulho aqui de, de, é, térmico, né, eu não sei se funciona, tá, mas pela lógica deve funcionar assim, então, vamos puxar aqui, abrir a tampinha aí olha, ele começou olha, já começou a esfriar, tá, que tá muito frio hoje, ó, ixi, ixi, eu pus no lugar, é bom? deixa eu marcar de novo, mas, deu 68.8 aqui, deu 68.8, aquela hora que já esfriou, que tá muito frio, tá, eu considero 68.8 um bom, uma boa temperatura, tá, é, então, é, não posso dizer que ela é, é, é gelada, pô, são 68, né, é quase o dobro aí da, da, da temperatura considerada morna, né, agora eu vou medir a chapinha aqui, como é que ela se comporta olha, eu, eu esperava que ela fosse mais, mais quente, tá esperava realmente que ela esquentasse mais, tá, mas, ó, ela, 130, 130 graus, né, o máximo aqui embaixo, no arcando, né, então, a chapinha dela fica 130 graus, tá, é o suficiente para manter o, a jarrinha quente aí, por duas horas, né, segundo a filco, duas horas, mas na prática, mais, porque pela nossa não para automaticamente, até seria interessante que passa, parasse automaticamente, né, mas se a nossa não para não, deve ser um defeito, então, é isso aí, fica medido aqui, então, 130 graus na chapinha, que ajuda a manter a temperatura, e o café fica a 68 graus logo que sai, tá, agora, agora, deixa eu ver, ixi, eu bobeei aqui, eu bobeei aqui, eu tirei ele da chapinha, vai ser até interessante ver, ver se sai uma fumacinha, ó, ele ficou um tempo sem, fora da chapinha, né, vamos ver, ó, eu não sei se está dando para ver, mas está saindo bastante fumaça, ó, está dando para ver a fumacinha, gente, ó, é fato, tá, a coisa está morna, não sai fumaça, é simples assim, é um fato, a jarra ficou fora da chapinha de aquecimento, tá, e ainda assim, saiu bastante fumaça, então, não dá para vocês me dizerem que sai morno o café de lá, porque não sai, ele pode ficar morno depois de um tempo, tá, você pegou o café, colocou, vai cortar o pão, vai fazer outra coisa, ele vai esfriando, você veja que eu mal tirei a chapinha daqui, eu mal tirei a chapinha aí, já esfriou quase 2 graus, então, realmente, hoje está 18 graus, está esfriando rápido, lógico, né, mas ainda assim, saiu fumaça do café, então, não diga que é morninho, porque não é, esse dia aí, que teve que, inclusive, esquentar no micro-ondas, é, de repente ficou um tempo aí, de repente ficou um tempo, e a gente não percebeu, e, de repente, deixou a jarra de lado, mas, ó, está 18 graus, agora está 10 graus de temperatura, e, não, realmente, você tira, já vai cair rapidinho a temperatura, né, mas, então, é isso, esse vídeo serviu para mostrar que sai fumaça do café, tempos depois que você já tirou a jarra, ainda assim, saiu fumaça do café, tá, e, detalhe, ela não estava com a chapinha aqui, ajudando ela, tá, ela ficou um bom tempo fora, e, ainda assim, o café saiu fumaça, eu vou pegar o outro copo, ó, agora já faz vários minutos aí, tá, vamos ver, ó, está saindo fumaça, olha aí a fumaça, dá para ver, gente, ó, eu ia colocar no copo, mas nem vou precisar, aí você fala, mas ficou na chapinha, não, pior que não, olha aí, está desligada, ó, a chapinha, quando eu ligo a chapinha, ela está vermelha, tá vendo, ela está esse tempo todo desligada, tá, e, no entanto, está saindo fumaça, coisa morna, não sai fumaça, tá, ó, aqui, ó, a fumaça saindo, dá para ver, tá vendo, agora já está com menos fumaça, deu uma boa esfriada, mas saiu fumaça, então, é isso, morno, não, morno não fica, fica, fica quente, fica com 100 graus, igual fazendo fogão, não fica, tive uns 68, por aí, tá, é, mas é o suficiente para ser quentinho, sai fumaça, né, então fica a dica aí, se você é uma coisa com 100 graus, continue fazendo no fogão, não, não pega essa cafeteira, que você não vai gostar, agora 68 graus, assim, você vê se aí uma fumacinha está agradável, ou está quentinho, está agradável, aí você pode pegar sem medo, como você viu, vai sair fumaça, porque o pessoal me fala que comprou e que está frio, café frio, não sai fumaça, gente, então vamos, vamos pensar direitinho, agora, o que eu acho que está acontecendo com essas pessoas que estão comprando e falando que não está esquentando, é que estão comprando aquele modelo que vem sem a chapinha, tá, tem vários modelos aí, inclusive da Filco, que tem, não tem essa chapinha, e sem essa chapinha, é lógico que, é, vai esfriar, né, porque o café vai demorar para cá, aí você vai pegar frio e vai ter que esquentar no microondas, né, então, essa chapinha é fundamental, tá, e tem muita cafeteira que tem, daí é só pegar, tá, outro dia eu vi uma cafeteira aí tá, era de outra marca, né, mas, é, de 14 cafés e tinha a chapinha, então é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil, vou repetir, quer café fervendo, quer colocar no copo fervendo, faça no fogão, nada vai ficar desse jeito, tá, é, mas, ó, saiu quente, como vocês viram, quando eu abri aqui, saiu fumaça, coisa morna, não sai fumaça, tá, então, foi medido 68 graus, isso não é morno, tá, tá, bem quente 68 graus, né, mas, pra quem gosta da coisa fervendo, essa cafeteira realmente não vai servir, mas, então, é isso aí, se a sua tiver, é, fervendo, fervendo, não, se você achar que a sua é bem quente, deixe nos comentários, que é importante, pra quem tá querendo comprar essa cafeteira, ver os comentários e ver se tá de acordo com a minha medição aqui, né, então, é isso aí, amigos, se você gostou, deixa um joinha conhecido como like, se inscreva no canal, depois de inscritos, você clica num sininho que tem do lado de Edu Telescópios em receber notificações deste canal, então, é isso aí, espero que o vídeo seja útil, vou colocar aqui, ó, pra quem, ó, PH14 Plus Filco, não é necessário você comprar dessa marca, o necessário é ter esta chapinha aqui embaixo, vou mostrar de novo, ó, é uma chapinha de ferro, tá, é só você tirar a jarrinha na loja que você tiver e ver aqui, ó, é de ferro isso daqui, se for de plástico, não esquenta, então, é isso aí, até mais.